E hoje eu vim indicar pra vocês, pessoal, aquele tipo de app que a gente adora Aplicativo de banco pagando no cadastro E você pode conseguir até mil reais Quer aprender como? Então fica até o final do vídeo, pessoal Que é claro que eu vou dar dica pra vocês de onde vocês vão utilizar o seu link de convite Pra tá podendo levar aí até mil reais com essa nova promoção Lembrando que é por tempo limitado, então, gente, vamos aproveitar enquanto a promoção tá ativa Primeiramente, você tem que se cadastrar nesse banco, tá, pessoal? Até mesmo pra gerar o seu link de convite e você conseguir de cara cinco reais no cadastro, tá? E pra ser redirecionado pra promoção correta, você vai clicar no primeiro link Aqui embaixo do comentário fixado, lembrando que esse aplicativo é um aplicativo de banco Então serve tanto pra usuários de iPhone quanto Android Aí lá no blog, se você tem iPhone, vai clicar na imagem disponível na Apple Store E se você tem Android disponível na Google Play Escolheu e instalou no seu celular, agora a gente vai pro cadastro Lembrando que você tem que finalizar o seu cadastro dentro desse banco Pra gerar seus cinco reais no cadastro E também o seu link de convite Que eu vou te ensinar onde você vai divulgar pra tá coletando até mil reais É um aplicativo de banco, pessoal, então a gente vai começar com a nossa base aqui do cadastro Vou deixar as imagens iniciais aparecendo aqui pra vocês, pessoal Como se trata de um cadastro em banco, a gente tem que concluir um cadastro Mas se atentem, não pula essa parte do vídeo Porque tem a cerejinha do bolo aqui que se você não fizer Nem você e nem o teu amigo vão receber cinco reais, muito menos mil Então vamos lá Aqui, primeiramente, você vai clicar em abrir uma conta completa e gratuita Vai preencher com o seu nome e data de nascimento Vai colocar aqui o seu CPF Qual o seu estado civil, solteiro, casado, viúvo, enfim Quais os seus dados de contato, celular, e-mail Lembrando que tem que ser um celular que você tem acesso a SMS E-mail também que você tem acesso ali à caixa de entrada, tá bom? Agora enviamos um código para o seu e-mail Como eu falei pra vocês, se você colocou um e-mail que você tem acesso Vai chegar esse código e você vai preencher aqui Mesma coisa pro telefone Tem que ser um número que você possa ou receber o código pelo WhatsApp ou por SMS Aí você continua o seu cadastro aqui, é onde você nasceu E aqui, pessoal, é uma parte extremamente importante que a gente não pode pular Que a gente vai finalizar o nosso cadastro, mandar pra aprovação Colocando o nosso documento aqui, tá? E aí você pode selecionar entre a sua CNH, RG, RNE e assim por diante, pessoal Você vai selecionar aqui e vai mandar uma foto do seu documento E continuando, seu endereço Avaliação de crédito Pode ser que seja liberado de cara um limite de cartão de crédito pra você Pra isso a gente vai clicar em continuar aqui e fazer a nossa avaliação de crédito, tá? Pode ser então que quando a sua conta for aprovada, de quebra você ainda leve um cartão de crédito E aí você vai continuar preenchendo seus dados profissionais aqui Criando uma senha, lembrando que marque essa senha, pelo amor de Deus, em um papel, em algum lugar Porque é bem complicado, ó, você tem que ter uma senha de 8 a 20 dígitos Com pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um caractere especial O que é caractere especial, Lana? Pode ser arroba, pode ser aspas É isso o caractere especial, tá? Tem que ter pelo menos um número E não pode ter sequências idênticas Como 1, 2, 3 ou A, A, A Ele tá explicando direitinho aqui Só não esquece onde você vai marcar essa senha Cadastre sua chave e ganhe um seguro Pix Isso aqui é opcional, caso você queira E essa parte aqui é muito importante pra você coletar os seus 5 reais no cadastro, tá, pessoal? Se você não vincular o código aqui, você não vai ser recompensado Você precisa clicar lá em inserir o código de indicação E aí você pode vincular o código que eu tô deixando aqui no comentário fixado, tá? Lembrando que eu também vou utilizar código dos seguidores E se você quiser que eu utilize o seu código, manda lá pra mim no meu Instagram Arroba Luana Guinelli Que eu vou mudando aos pouquinhos aqui no comentário fixado pra ajudar vocês também E aí, pessoal, finalizou todo esse passo a passo A tua conta vai pra análise, tá? Você pode ou não ser aprovado nesse banco Caso você seja aprovado Esses 5 reais tem até 10 dias úteis pra cair na tua conta, tá? Leva um tempo mesmo, não é de imediato E aí fica aparecendo essa imagem que eu vou deixar aparecendo pra vocês Do Indique e Ganhe Eu também fiz uma gravação de tela Aonde você vai pegar aqui o teu link de indicação O teu código de indicação Caso você queira convidar pessoas pro aplicativo Lembrando que pra essa promoção você pode ganhar até mil reais Sendo 5 reais por pessoa que se cadastrar com o seu código Ali na finalização do cadastro que eu mostrei pra vocês E agora a gente vai pro ponto Luana, não tenho pra quem indicar Não tenho familiares E aí que a gente utiliza estratégias Sendo entrar em grupos Lá do Facebook Basta você entrar no seu Facebook Colocar na barrinha lá Digita, pessoal, grupos Grupos de renda extra Vai ter um monte de grupo de renda extra Eu vou deixar aparecendo alguns prints pra vocês De alguns desses grupos Tem milhares de pessoas dentro desses grupos E conforme você colocar o teu link lá Pedindo pra pessoa instalar E se cadastrar com o seu código Você pode resgatar até mil reais E como tem muitas pessoas querendo esses 5 reais no cadastro Lá nesses grupos do Facebook Como tem muita gente querendo esses 5 reais no cadastro Com certeza se você se dedicar e correr atrás nesse grupo De colocar seu código lá Vocês vão conseguir uma boa renda extra Há promoção por tempo limitado Então vamos aproveitar Vamos fazer dinheiro Então nosso vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se chegou até o final Comenta aqui embaixo Cheguei até o final Porque eu adoro ver as pessoas que conseguem Chegar até o final dos meus vídeos Já deixa o like pra fortalecer No crescimento desse canal também Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo